Música Só vou ser bem feliz numa casa pequena Pintada de branco, de portas abertas Pra quem lá chegar Um cavalo pintado, um cachorro vadio O vento no rosto, a viola e o tempo Pra te amar Eu quero viver Sem muito falar Quero sol no coração E um amigo Que eu possa Abraçar E sentir o calor Da vida queimar No aguardente corpo e alma Livre no tempo Duma paz bem maior E sentar na varanda Sem nó na garganta Bebendo a tarde Na concha da alma A brilhar E sentar na varanda Sem nó na garganta Bebendo a tarde Na concha da alma A brilhar E te dar meu calor Sento a luz quando o dia apagar Do brilhar Do brilho os olhos A tarde na concha Na concha da alma A brilhar Do brilhar A brilhar Que o cale E tre A brilhar E bater Eależy